Então, eu vou ditar aqui, por favor, Daniela. Comissão de Ética, Napoleão Ferreira e Renato Nunes, como adjunto. Não, mas pode colocar. Por favor, pode colocar. Renato Nunes. O primeiro nome é o titular e o segundo é o adjunto. A COA, colegas Sleine Saibro e Sunderland, também mantém a mesma coordenação. CPFI, colega Anderson e colega Heitor Maia, também mantém a mesma coordenação anterior. Comissão de Ensino. Apresenta aqui o colega Geraldine, como titular, José Roberto Geraldine Júnior, e colega Fernando Costa, como adjunto. Então, houve uma inversão. E, na comissão de exercício profissional, colega Hugo Seguchi e colega Claudemir. Há uma renovação, portanto, na titularidade. Bem, a proposta é votarmos em bloco a homologação dos coordenadores das comissões. Os que estiverem de acordo, votam sim. Os que não concordarem, digitam dois, não. E abstenções, três. Então, em regime de votação. Mato Grosso. Então, Rondônia. Concluída a votação. Sim. Então, por unanimidade dos presentes, estão formadas as comissões ordinárias por ano de 2016. Cumprimento os colegas. E vamos agora às comissões especiais. Peço, no mesmo procedimento que nós fizemos com a outra, vamos chamar cada Estado, lembrando que aqui já não há a obrigação de se inscrever. Os que preferirem não se inscrever em nenhuma das comissões, basta informar que não se inscreverão. Está bem? Então, vamos lá. Acre? Não. Alagoas? Alguma comissão especial? CPP. CPP. Alagoas na CPP. Amazonas? Comissão eleitoral, não é? Isso. Amapá? CPUA? Bahia? Não. Ceará? CEPUA. Ceará? CEPUA também? Espírito Santo? CRI. Espírito Santo, relações internacionais? Goiás? CPUA também? Maranhão? Laís? Comissão eleitoral? Minas Gerais? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul? Comissão eleitoral? Mato Grosso? Comissão de Planejamento Urbano? Pará? Comissão de Política Profissional? Paraíba? Comissão de Política Profissional? Pernambuco? Relações Internacionais? Como? Vai chegar. Piauí? Piauí? Por favor, por favor. Piauí? Comissão de Política Profissional? Paraná? Piauí? Comissão de Relações Internacionais? Rio de Janeiro? CRI. Comissão de Relações Internacionais? Rio Grande do Norte? Pai. Eleitoral Nacional? Rondônia? Comissão de Política Profissional? Roraima? Pai. Comissão eleitoral? Rio Grande do Sul? Comissão eleitoral? Comissão eleitoral? Santa Catarina? Não. Sergipe? Comissão de Relações Internacionais? São Paulo? CPP? Tocantins? Planejamento Urbano? Política Urbana, perdão. Instituições de Ensino? Relações Internacionais. Então, nós temos três comissões que estão com seis membros. Então, vamos homologar aqui a de Política Urbana, que já tem as suas inscrições. Pode ser assim, nesse caso, não é? Pode ser, não é? Então, por favor, pode colocar aí para nós votar. Então, comissão de Política Urbana, não é? Política Urbana. CPUA. Isso. Então, os que estão de acordo, digitam um. Se for em contrário, dois. Abstenções, três. Então, em regime de votação. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então, concluída a votação. Também por unanimidade, está formada a comissão. Então, pode voltar os quadros lá, por gentileza, o quadro das bandeiras. Bom, nós temos, nesse caso, não há, vamos dizer, os que ficarem fora, ficarão fora. Não há, vamos dizer, não há trânsito para outra comissão, não é isso? Então, os cinco mais votados em cada comissão permanecerão nela. Todos estão conseguindo enxergar direito ali os nomes das bandeiras ali? Ah, tem. Está bom, está bom. Por favor. Então, vamos primeiro na comissão eleitoral. Só um instantinho, não votem, não, porque vai mostrar um quadrinho ali com os nomes mesmo, os nomes dos colegas que estão inscritos. Comissão eleitoral. É pela ordem de inscrição, não é? Não. Obrigado. 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 Ótimo. Então, o mesmo procedimento anterior. Em sequência, os números que cada um entende como melhor composição para a comissão, digita os números em sequência e... Ok, como é que é? É ok, não é? Isso. Podemos votar, está bem entendido. Os colegas já escolheram seus votos. Então, pode pôr o quadro de votação. Só um instantinho, não vota ainda, não. Tem que... Então, vamos lá. Em regime de votação, podem digitar seus números. Obrigado. 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 Então, concluída a votação. Por favor, o resultado. Temos, então, a composição Fernando Costa, Luiz Afonso, Gislaine Saibro, Claudemir e Maria Laís. Essa, então, é a formação da Comissão Eleitoral Nacional. Está bem? Então, concluída a votação, obrigado e cumprimentos a todos aí que se apresentaram, se ofereceram para trabalhar nessa comissão também. Então, vamos agora à Comissão de Política Profissional. da mesma maneira, vamos montar primeiro o quadrinho, o das pessoas. comissão de Política Profissional. Obrigado. 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 Então, pronto. Tem aí as numerações. Então, está bem entendido aí? Já escolheram seus números? Alguns minutos ainda. Já escolheram os números? Podemos votar? Então, vamos lá. Em regime de votação. Obrigado. Ah, concluída a votação. Então, vamos lá. Então, a comissão fica formada pelo colega Heitor Maia, Wellington, Sunderland, Rosiana e Renato Nunes. Então, muito obrigado também a todos que se dispuseram a atuar na comissão. E vamos adiante agora, tratar da comissão de relações internacionais. E aí 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 Pronto Então, vamos lá Estão ali os números Peço que os colegas relacionem aí os números nos quais vão votar Podemos votar? Então, vamos lá. Em regime de votação, por favor, podem digitar Mato Grosso do sul, falta um. Mato Grosso do sul, pronto, concluída a votação. A comissão fica então formada pelos colegas Anderson, Fernando, Diniz, Janot, Marcelo Maciel e Geraldine. E, igualmente, cumprimento a todos aí, agradeço pelo interesse em participar da comissão. E assim, acho que não falta mais nenhuma, concluímos, não é, Rodrigo? Então, estão formadas as comissões, então eu peço que agora essas comissões se reúnam para fazer a indicação dos seus coordenadores e adjuntos, também alguns minutos aí, 15, 20 minutos. Vamos suspender novamente a reunião. E assim que cada comissão tiver a sua indicação, eu peço, por favor, que tragam aqui à mesa, que, concluído, a gente já apresenta e prossegue. Vocês não vão se reunir, não? A rebelião? A rebelião? O que é isso?